Último bloco do Só Esportes, você que está em casa, busca economia e um bom atendimento, o Márcio Atacado te convida a fazer uma visita ou um orçamento sem compromisso. Lá você encontra diversos itens de papelaria, de decoração para sala, cozinha e quarto, de perfumaria e uma variedade de brinquedos. Além do mais, você pode comprar tanto no Atacado quanto no varejo, assim fica fácil, fácil. E a hora de falar do Coelhão, gente, que aqui no Só Esportes a gente fala do América e todo mundo aqui torce pelo coelho, não torce? Eu não. Não? Não. Por quê? Porque eu não torço. O América empatou com o Icasa no Independência e deixou escapar mais uma chance de se aproximar do grupo de acesso. Ô gente, Serginho Dureza, por que você é do contra? Ele é abusado, ele é abusado. Por que você é do contra? Eu não torço para a América. É o direito dele. Você está com algum problema? Não, é o direito dele. Tem, mas a gente normalmente tem um amor pelo América, né, atleticano, cruzeirense. Qual é o seu time, América? Eu gosto do América. Se eu não torcer para o América, meu pai é assim, eu não entro em casa. O defesão do João Ricardo, né? Esse gol é o gol do Gilson, que está jogando muita bola. O produtor está perguntando aqui se o povo torce ou tem dó. Lateral esquerda. É que eu não tenho dó e nem torço. Que revolta, Sérgio Renato. Não, eu não gosto. Não gosto. Eu gosto só do Cruzeiro. Olha lá. Olha o gol do Gilson, que está jogando muita bola. Mas nesse jogo aí, ele jogou no meio de campo. Ele jogou muita bola. Ramon, você que tem um coração mais balançado aí. Tem chance ainda, do América? Tem não. O Giovanni do Sonhador. Dizem que, enquanto a vida é esperança, mas acho que no caso do futebol ali, a situação do América é... Os seis pontos que foram tirados do América não é o futebol do América. É que está tirando o América da Série A. Não foram só os seis pontos. O que eu acho é o seguinte. O América perdeu muito embalo naquele... Naquele ano, quando anunciaram os 21? É, quando anunciaram os 21, ele perdeu quatro partidas seguidas. Mas foi no psicológico. No psicológico. Aí os caras falaram, acabou, gente. Agora vamos para a segunda. E vamos ver a bola rolar? Vamos ver a bola na rede? Gol da rodada aí para a gente. Bola é redonda? Até onde eu sei, nunca foi quadrada. Isso aí é o Curitiba, gol do Joel contra o Fluminense. E esse gol aí ajudou o Atlético, viu? É, tirou o Fluminense da... Não, mas ajudou o Atlético, ajudou muito mais o Cojo. Aí o Botafogo, 2x0 para o Atlético Paranaense. Perdeu o Botafogo. Gol do Cléo e esse gol estava impedido. Você estava bandeirando, Sérgio? Não, se eu tivesse, eu tinha marcado. O Botafogo vai cair, hein? Hoje foi esse, Sérgio. Hoje é assim, pode ficar com a música do Coice, assim, ó. Tô, tô, hein? Mas não tem aí, a produção já pode ter dado aquelas pancadas de odiante, não sei o quê, né? Botafogo vai cair, Paulinho. Vai cair. Esporte, Flamengo, 2x2? Aos 8 minutos, o Flamengo já tinha feito o primeiro gol. Isso é um sinal de alerta. Isso é um final que vai subir ficha na cara de todo mundo aqui na hora que acabar, viu? Mas o Flamengo, o Vanderlei quebrou o pau no jogador do Flamengo, jogou a responsabilidade para os caras. E teve um amigo que quebrou o pau no Vanderlei ontem, viu? E com razão. O Vanderlei tava chamando o menino do Bebeto de Bebeto? O que que é outro aqui? Ah, esse gol é do Danilo, o Danilo que já vô aqui na América. Danilo? Danilo, lateral esquerdo. E agora um gol aos 43, o outro aos 46. Impedido é esse, Sérgio. O cara tava impedido, mas... Dois meses adiantado, tinha dois meses que ele tava naquela posição, o Bandeira nada. Raio, Vitória e São Paulo, 2x1 pro time paulista. Olha o zagueiro, isso como um gato esse do Vitória. Olha, gente, por favor, olha uma patinha aí pro Serginho, porque hoje tá difícil. Mas eu vou falar, olha que gol. Ô, Paulo, olha lá com... Que golaço, golaço. Não, ele não vai assim, daqui a dois mil anos ele já morreu um tempo. Isso não existe. O cara escorrega. Você não pegou o escorregão do cara, não? Vai cair no pé de quem? Dois grandes atacantes. Olha aí, olha aí. Ai, meu zagueiro. Ô, mamãe. Ô, mamãe. Meu Deus. O Grêmio, 4x1 no Inter. Olha o Dudu, ela jogava o Dudu. Sensacional, Dudu. Abelão deve estar com a cabeça quente. Esse Dudu jogou muita bola ontem, gente. Ele tá correndo demais, Serginho, ele tá me preocupando. Você tá narrando aí, Ramon? Eu tô só olhando. Ah, tá. Porque o Dudu, Deus foi tão bom com esse rapaz, que tirou ele de belas ondas, que ele não podia ficar aqui mais nem um mês. É sério. Ele não podia ficar nem um mês mais aqui. Graças a Deus, ele foi embora. O rolou lá naquele inverno brabo lá da... O Rafael Moura. Bolaço também. Diga-se de passagem. Em resumo, o Grêmio sapecou 4x1 no Internacional. 4x1 foi o placar. Só pra começar, né? O Rafael Moura que estava no banco, né? Olha lá, 4x1. Tá caçando impedimento. Olha aí, goleirão. Vai. Outro é bom jogado do Dudu. Vai enfiar de bola. O Zagueirão ali também tomou um drible. Essa aí foi a bola da confusão. O cara foi virar. Aí eu... E aí deu briga. Deu briga. Esse aí é o grande clássico, né? É o Figueirense. Contra... Contra Chapeco. Gol de letra. 1x0. Gol de letra. Dá pra ser... É o Marcão que passou aqui pelo América. Esse aí é o Paulo... Paulo... O Corinthians... Paulo não. Vezes Santos. Santos. 1x0. Agora é o Eric. Goiás. 3x0. 3x0 no Bahia. E o Eric fez dois gols, gente. 500 jogadores, essa gente. Nas categorias de base do Goiás e é bom jogador. É rápido, hein? Tô doido pra ficha subir. Aí é lá, Ronaldinho. Ah, barreira abre. Ó, uma ótima noite pra vocês. Descansem bastante. Amanhã eu espero você. Tchau, tchau. 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 Tchau.